Hum, o homem nasce, cresce, morre, porém alguns se vão cedo demais. Conheça nesse vídeo alguns atores, cantores, gente que marcou a vida na TV, na música de muita gente. Infelizmente partiram alguns de forma trágica, outros deixaram somente lembranças. Mas antes de saber um pouco mais sobre esses famosos que partiram, curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem. É super importante, bloco social começando. Oi gente, e aí? Nesse vídeo a gente vai relembrar um pouco grandes famosos que infelizmente partiram super jovens. Vamos começar pelo Kaique Ferreira, que era ator, fez algumas novelas à TV Globo na década de 1980 até 1993. O ator faleceu aos 39 anos em 94, vítima da AIDS, era considerado um grande galã. A nossa rainha, por que não, princesa do rock brasileiro, é lembrada até hoje. Cárcia Heller faleceu aos 39 anos de idade em 2001. Vítima de um infarto, ela deixou várias músicas consagradas na música popular brasileira. Uma voz inconfundível que acho que vai ecoar por muitos anos ainda em nossa música. Quem também vai ecoar por muitos anos é Cazuza. O cantor faleceu super jovem. Dá pra acreditar que ele partiu aos 32 anos de idade em 1990. Bom, naquela época a gente pedia cura para a AIDS. Infelizmente, muitos não tiveram tempo de experimentar o coquetel e assim a gente perdeu esse grande artista. Cláudia Magno, atriz global, fichieta, fera radical, várias novelas da Globo nos anos 1980 e também 90. Infelizmente, foi também vítima da AIDS aos 35 anos. Em 1994, ela era considerada uma das melhores e mais lindas atrizes do Brasil. Infelizmente, a gente perdeu essa linda. Também perdemos Claudinho, que era parceiro do Buchecha numa dupla de funk, uma música brasileira super animada. O ator foi vítima de um acidente de carro em Seropédica, no Rio, em 2002. Faleceu super jovem, aos 26 anos de idade. Como a música diz, é bem complicado. O Buchecha sem Claudinho, o funk sem Claudinho. Cristiano Araújo também foi vítima de um acidente automobilístico. O cantor, sucesso na música sertaneja, também deixou marcado suas letras e suas melodias para muitos fãs. Ele partiu em junho de 2015, aos 29 anos. Quem sabe, se estivesse vivo hoje, com certeza, um dos grandes nomes da música sertaneja aqui no Brasil. Daniela Pérez era linda, maravilhosa. Fez algumas novelas como Barriga de Aluguel, De Corpo e Alma. Bom, ela começou da manchete e logo passou para brilhar na TV Globo. Mas faleceu assassinada aos 22 anos, em 1992. O tempo passou, o assassino da Daniela hoje é um pastor evangélico. E a gente fica na saudade. Elisa Eginda é um dos maiores nomes da música popular brasileira. E partiu super jovem, aos 36 anos, em 1982. Infelizmente, vítima de uma overdose acidental. Ela misturou álcool, medicamentos, cocaína. Mas deixou na lembrança de muitos fãs, muitas músicas como Nossos Pais, O Bêbado, Eu, Aquele Glicha e muitas outras. Gabriel Diniz era um astro do forró. Muita gente lembra de Jennifer. Pois é, ele faleceu aos 28 anos de idade, em 2019. Durante uma tarde, muita gente foi pega de surpresa Após um acidente de avião ser confirmado com o cantor. Pois é, ele partiu, mas muita gente lembra com alegria de suas músicas. Por que não? Também teve Glauci Rocha. Essa partiu há mais tempo, mas super jovem, aos 38 anos de idade, em 1971. Vítima de um infarte. Como assim? É que na época, a imprensa brasileira fala que ela trabalhou demais. Trabalhou na Globo, trabalhou na TV Tupi, fez uma série de novelas e era considerada, naquela época, uma das mulheres mais lindas do Brasil. João Paulo fazia dupla com Daniel, mas em 1997, quando saía de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para Brotas, sua cidade natal, ele perdeu o controle do carro e, infelizmente, bateu contra a mureta e o carro incendiou. Daniel continuou com sua carreira como cantor, mas muita gente lembra e não esquece do João Paulo. O ator Lauro Corona, um dos galãs da década de 1980 na TV Globo, partiu super jovem. Muita gente nem acredita, mas ele faleceu quando tinha somente 32 anos de idade, em 1989. Naquela época, foi mais uma das vítimas da AIDS aqui no Brasil. Mas até hoje, muita gente que viveu aqueles tempos lembra com saudade. Leila Diniz é de gramos uma mulher para frente da década de 1960 e 70. Ela fez algumas novelas na TV Globo desde a fundação do canal, em 1965. Ela faleceu aos 27 anos, em 1972, após um acidente de avião em Nova Delhi, na Índia. E, até hoje, é considerada um grande símbolo das atrizes brasileiras. Grande atriz também foi Leila Lopes, que faleceu aos 50 anos de idade, em 2009. Vítima de suicídio. Muita gente não acreditou até hoje, muita gente não acredita que, infelizmente, ela, linda, maravilhosa, partiu. Muita gente fala que a causa da morte foi a falta de papéis na TV brasileira. Complicado. Também temos Noel Rosa, um dos maiores nomes da história da MPB. O cantor, compositor, letrista da Vila Isabel, faleceu superjovem aos 26 anos, em 1937, vítima da tuberculose. Bom, eu fico pensando, e se o Noel Rosa tivesse vivido 70 anos, quantas músicas ele teria deixado? Norton Nascimento era um ator global, fez muitas novelas até 2007, quando faleceu, infelizmente, aos 45 anos, de infisema pulmonar. O ator é lembrado com muita gente, com muito carinho, sempre bom intérprete, sempre bom ator. É com muita saudade que a gente lembra do Norton Nascimento nesse vídeo. Renato Russo é um dos maiores nomes de nossa música, como Elisagina, como Cazuza, e infelizmente partiu jovem. 36 anos de idade em 1996, também uma vítima da Hades aqui no Brasil. Mas ele deixou várias músicas, grandes sucessos, que vão ecoar por muitos anos ainda na nossa música. Rômulo Arantes era um ator global, trabalhou na Globo, na Manchete, faleceu aos 43 anos no ano 2000, vítima de um acidente. Bom, o ator deixou o filho, Rômulo Arantes Neto, e muita gente não esquece como ele era bom ator em Sassaricando, Sexapil e várias outras novelas aqui no Brasil. Um grande galã, além de nadador. Thales Pan Chacon também era um galã. O ator faleceu super jovem aos 40 anos em 1997. Bom, ele também era bailarino, considerado um dos melhores atores para fazer uma capa de revista na década de 80 aqui no Brasil. Também foi uma vítima da Hades, doença terrível, que levou muitos famosos. Wagner Belo era o Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum. Bom, fez muitas crianças rirem e também fez muita gente chorar quando ele partiu em 1994, aos 34 anos. Também vítima da Hades. Até hoje, Castelo Rá-Tim-Bum é considerado um dos melhores programas infantis da história do Brasil. E aí, ficou com saudade de alguém? Faltou alguém nessa lista? Quer saber um pouco mais sobre brasileiros e estrangeiros que se foram? Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, fala o que você quiser, que você pode. Blog social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.